Cara, não saiu o C. Meu Deus. Vamos ver. Libera. 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 Grande libera. Libera. Aqui, ó. Eu vou explicar esse meme, mano. É NG. Libera. Ana Gamer. DNA Gamer. DNA Gamer. Ah, D&D Gamer. É isso aí. Podreguinho, filho da moda que eu vou perder. Podreguinho, final bota. Kill. Pé na cadeira. Pé na cadeira. Pé na cadeira. Eu não entendi que era o pé na cadeira. Eu sei lá, cara. O default é você, tá ligado? Entendi. Todos os dias atirando no Kevin. Ficou quase a bandeira da União Soviética ali com o amarelo, pô, da China, sei lá. É, brincadeira. Eu fiquei com medo de quem pôde o cara ali. Eu tava esperando uma piada comunista ali. É. 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 Você não vai ensinar. Impossível. 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 Pô, ele passou a mensagem sem desenhar o Kevin. Logo, eu não vai chegar. Ah, não, velho. Foda. 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 Não era pra escrever o nome dele? É, isso, tá certo. Tá certo. Foda. 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 Eu sabia que chegou pra mim. Ae, oi. Esse é do bom. Vai dizer que não parece. Parece, parece muito. Pior que eu escrevi, eu escrevi primeiro a cebolinha mandando joinha pra Mônica. O que é o papai que escreveu? Aaaaaaah! Meu Deus! Agora eu entendo. Não vai, não vai. Caralho. Ai, eu fui fechando. Eu tô jogando pra nada tempo do vídeo. Caralho. Caralho. Pouca era uma... Uma parede com músico. Na parede com músico. Caralho. Eu só peço perdão. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. 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 Eu não sabia desenhar isso, velho. Pô, mas o maior apontador é foda. Caralho. É, foi mal. Eu não vi que eu era apontador. Tira o maior apontador de pica, galera. Apontador de pica, galera. Apontador de pica. É esse que deu mal. É esse que deu mal. A Lore. Ah, é claro que sobrou pro Kevin. Que treu, mano. Você é de direita. Você é de direita, Kevin. Acabou. Acabaram contigo, Kevin. Chegou um pra mim que eu nem sei como, velho. Vamos fazer uma piada da trans aí. Ah, é. O cara já jogou os mindgames, já. Por que que sua pica tá fumando? Caralho logo no Kevin, cara. Que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei como chegou em mim. Eu não sei como chegou em mim. Entendi. Que 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 é isso? Que 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 é isso? Que 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 é isso? Eles falam, eles falam que eles falam que eles falam que eu não sei. Finalmente. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ai, meu Deus. Obrigado. Obrigado, Rafael. Ah, vai se fuder, Cláudia. Vai se fuder, Cláudia. Que negócio horroroso. Que negócio horroroso. Que negócio horroroso. Que negócio horroroso. Ah, vai se fuder. Agora entendi o que ele fala. De alguma forma ele conseguiu piorar. Recheiado, recheiado. Carabéns. Recheiado. Recheio. Todo o cu doce de sangue, recheio de morango. Caralho. Vocês querem jogar mais luz pra querer dar palavrinha. Que palavrinha? Pode ser. Falou da palavrinha. Vamos lá pra outra coisa. Vamos, palavrinha, palavrinha.